Toda vez que alguém me fala que quer fazer uma viagem pelo Brasil, mas não sabe aonde ir, a minha primeira sugestão é sempre Foz do Iguaçu. Foz é um dos destinos mais ricos que a gente tem por aqui, com várias opções de atividades, é fácil de chegar, é um lugar que a gente consegue visitar sem gastar muita grana, e de quebra tem uma das 7 novas maravilhas naturais do mundo, as Cataratas do Iguaçu, um espetáculo da natureza que por si só já valeria a viagem. Quer saber mais sobre Foz? Nesse vídeo eu vou te falar sobre quando visitar, como chegar, onde ficar, as atrações que a gente mais gostou por lá, para você também incluir no seu roteiro, e várias outras dicas importantes para a sua viagem. Eu sou Marina Heimer e esse é o canal do Imagina na Viagem. Para começar, se você não está situado no mapa, vamos lá. Foz fica no Paraná, bem na fronteira com Paraguai e Argentina, a mais ou menos 600 quilômetros de Curitiba. Mas não, não precisa ir até Curitiba para chegar em Foz. A cidade, que é considerada a capital do turismo do Paraná, tem um aeroporto próprio que recebe voos nacionais e internacionais, então o acesso é bem fácil. Rio, São Paulo e Brasília, por exemplo, tem voos direto até Foz, e o preço não costuma ser muito alto. Então é uma viagem rápida, fácil, e que não vai exigir um esforço financeiro muito alto. Escolher a melhor época para a viagem vai depender bastante do que você espera ver por lá, da experiência que você quer ter durante a sua viagem. O verão e o inverno em Foz são bem marcados. No verão faz calor e chove bastante, e o inverno tem temperatura mais amena, chega a fazer um friozinho à noite e é mais seco. Essa questão das chuvas acaba influenciando na viagem, não só porque muitos dos passeios são ao ar livre, mas também porque, a depender do volume de chuvas, a gente pode encontrar cenários bem diferentes, tanto nas Cataratas quanto em Itaipúb Nacional. Mas eu vou te explicar melhor sobre isso mais pra frente quando eu estiver falando dessas atrações. Outra coisa que vai influenciar na experiência da sua viagem é a hospedagem. Foz tem hotéis para todos os tipos de turistas e também para todos os bolsos. As opções são super variadas e vão desde resorts e hotéis 5 estrelas até hospedagens mais simples com valores bem camaradas. Se você estiver buscando uma experiência mais especial, luxuosa e inesquecível, uma boa ideia é ficar no Belmond, o Hotel das Cataratas. Ele é o único hotel que fica dentro do Parque Nacional do Iguaçu com vista para as quedas d'água. A gente não se hospedou por lá, mas esse ainda é um desejo de viagem que eu morro de vontade de realizar. Para quem viaja com crianças pequenas, Foz tem hotéis super tradicionais com pegada bem familiar mesmo e atividades específicas para os pequenos. E se você está afim de economizar, mas sem abrir mão do conforto, o centro de Foz do Iguaçu tem várias opções interessantes com ótimo custo-benefício. Eu vou deixar algumas sugestões para todos esses estilos na descrição do vídeo. Então se você ainda está procurando a sua hospedagem, vale a pena conferir por lá. Circular por Foz é outra coisa bem tranquila. Quem já acompanha o canal sabe que a gente ama fazer viagem de carro, mas em Foz a gente acabou optando por não alugar porque não viu necessidade mesmo. Dá para fazer todos os passeios só usando táxi, carros de aplicativo, ônibus ou contratando serviço de transfer privativo que o próprio hotel pode organizar. Foi o que a gente fez. No final, o que compensou mais no nosso caso foi negociar os translados com o próprio hotel. Acabou sendo bem prático, não foi muito caro e a gente nem sentiu falta do carro. Mas se você quiser ficar mais livre e optar pelo carro, aí só se atenta com o lance das fronteiras. A grande maioria das locadoras não autoriza que os carros cruzem as fronteiras, e os seguros só são válidos em território nacional. Então, se você cruza por conta própria e tem algum problema na Argentina ou no Paraguai, pode arrumar uma baita de uma dor de cabeça. Agora a gente vai direto ao que mais interessa. Afinal de contas, o que tem para fazer em Foz? Olha, eu já te adianto que a lista é longa, mas eu vou te contar aqui quais foram as atrações que a gente mais gostou e que eu acho perfeitas para uma primeira vez na cidade. Para começar, óbvio, o Parque Nacional do Iguaçu e as cataratas. É inquestionável que o parque é a atração principal de Foz e 99,9% dos turistas que visitam a cidade estão ali para ver as cataratas. E olha, é justo, viu? Ele é classificado como Patrimônio da Humanidade pelo Unesco e se você nunca esteve lá, quando te falarem que é um espetáculo da natureza, que a gente se sente pequenininho, que aquela força toda enche a gente de energia, acredita. Porque eu não acreditava e quando eu cheguei lá, eu paguei a minha língua. É realmente um cenário que deixa a gente sem palavras, de tão lindo, de tão grandioso que é. São 275 quedas d'água, 65 metros de altura e mais de 1.500 metros cúbicos por segundo de vazão. É muita água. E lembra que eu falei que a época do ano influencia no passeio? É justamente na vazão da água. No verão, quando chove mais, o volume fica maior do que no inverno, quando é mais seco. E aí, se você quer ver as quedas d'água super cheias, pode ser que o verão seja mais interessante. Por outro lado, nessa época, se o volume de chuvas é muito grande, isso pode também atrapalhar um pouco o passeio, porque as passarelas onde a gente caminha sobre a água podem ficar fechadas. No inverno, embora o volume das quedas seja menor, eu confesso que eu acho tão bonito quanto. No parque, você pode fazer trilhas, parar para admirar a vista e fotografar nos mirantes, pode fazer rafting, rapel, pode também passear nas passarelas sobre as águas, chegar bem pertinho das cachoeiras. O parque tem uma infraestrutura excelente, que deixou a gente muito bem impressionado. O restaurante, o Porto Canoas, também vale super a pena. O preço é um pouquinho salgado, mas compensa pela possibilidade de almoçar na varanda com vista para as cataratas. E, por último, mas não menos importante, tem também o Macuco Safari. O Macuco Safari é um dos passeios mais queridinhos e procurados de Foz e fica dentro do Parque Nacional. Ele começa com um passeio num carro elétrico, com guia, a gente vai aprendendo sobre o parque, sobre os animais e a vegetação naturais dali. É bem interessante. Depois a gente entra numa trilha rápida a pé e chega num porto pequeno, de onde saem barcos que vão até as quedas d'água. E, assim, é aventura com emoção mesmo, tá? Não vai achando que é passeio para relaxar, admirar a vista e fazer foto, não. Os barcos são super rápidos, dão um cavalo de pau atrás do outro e, no final, eles terminam com um banho de verdade embaixo das quedas d'água. É para sair ensopado. Então já anota a dica. Leva uma muda de roupa extra, deixa junto lá com a sua mochila, ou com a sua bolsa, com a sua carteira celular, tudo mais guardado, num dos armários que eles disponibilizam logo que você vai pegar o barco. A gente não tinha ideia de que molhava tanto, e voltou para casa batendo o queixo no final do passeio. Se vale mais uma dica, eu não arriscaria levar câmera fotográfica ou celular para tirar foto. Eu acho que a chance de perder é grande e o próprio Macuco Safari tem equipe de foto e filmagem que registra o passeio. É pago, mas com certeza sai mais barato do que afogar o celular no Rio Iguaçu. Você também pode ver as cataratas e fazer passeios de barco pelo lado da Argentina. Dizem que a experiência também vale bastante a pena e dá um outro panorama das quedas d'água. A gente acabou não passando por lá, mas se você tem tempo na agenda, pode ser uma programação interessante. Depois volta e me conta nos comentários o que você achou e quais as dicas imperdíveis. Saindo do Parque Nacional, mas nem tanto, um outro passeio que a gente fez e amou foi o voo de helicóptero. Quem faz os voos ali é a Elisul e o ponto de embarque é bem pertinho da entrada do parque. Então dá pra combinar as duas atividades no mesmo dia. Eu nunca tinha voado de helicóptero antes, foi a minha primeira vez e eu acho que eu não podia ter escolhido um lugar melhor. Se eu já tinha ficado sem palavras quando eu vi as cataratas de frente, quando a gente sobrevoou o parque e viu de lá de cima, eu queria gritar de tanta emoção, de tanto que é lindo. Assim, não é um passeio barato. Hoje em dia um voo de 10 minutos sai por mais ou menos 400 reais por pessoa, mais vale cada centavo. Até hoje, quando me pedem pra falar sobre os meus momentos mais inesquecíveis em viagem, esse é um dos que vem na minha cabeça assim de imediato. E olha que na época eu morria de medo de voar, mas foi tão legal que eu só lembrei do medo quando o passeio já tinha acabado e a gente estava pousando de volta. Parque das Aves. Quem me conhece e já acompanha Imagina já deve saber que a gente não costuma frequentar atrações que tenham bichos, a não ser quando a gente sabe que realmente existe um trabalho de preservação das espécies. E foi assim que a gente acabou decidindo visitar o Parque das Aves. O parque foi criado em 1994, tem 14 hectares e mais de 1.500 aves e 140 espécies, incluindo tucanos, araras e periquitos. É bem legal, principalmente pra quem está viajando com criança. Pra gente foi um passeio rápido, mas se você curte o tema e quiser dedicar mais tempo e atenção ao parque, vale a pena pesquisar pelo Backstage Experience, que é um passeio guiado pelos bastidores do parque dá pra aprender mais sobre o trabalho de conservação que eles fazem ali e até alimentar as aves. Esse passeio tem vagas limitadas, então o bom é reservar com antecedência, principalmente se você quiser garantir uma vaga no primeiro grupo do dia, que começa às 7h30 da manhã. A vantagem desse grupo é que a essa hora o parque ainda está fechado e aí dá pra aproveitar uma visita muito mais tranquila. A visita à Itaipu Binacional também é outra coisa que merece entrar no roteiro. Itaipu é a maior usina hidrelétrica do mundo em produção de energia e atualmente produz 17% da energia consumida no Brasil e 80% da energia consumida no Paraguai. Aliás, vem daí o nome binacional. Pra quem não sabe, Itaipu não é só nossa. Ela foi construída numa parceria entre Brasil e Paraguai e está localizada exatamente em cima da fronteira. O passeio guiado por Itaipu, que explica sobre a história e produção da usina, leva uma hora e meia e é bastante interessante. A gente passa por vários pontos importantes da usina a bordo de um ônibus turístico de dois andares enquanto um guia vai explicando todos os detalhes. E claro, com direito a uma parada pra ver o vertedouro e tirar várias fotos. Quando a gente teve por lá, fora da época das chuvas, as comportas não estavam abertas. Então tá aí mais uma coisa a se considerar na hora de escolher a época da viagem. Em Itaipu, você também pode visitar o Ecomuseu, que é um museu todo dedicado à história da usina e da região. E também o refúgio biológico, que é uma área de conservação, onde eles cuidam de animais que foram desalojados por conta da construção da usina. Uma outra opção legal ali é o Tura Itaipu iluminada, quando acontece um show de luz e som que ilumina a barragem da usina. E tem muito mais em Foz. Tem passeios de barco no Rio Iguaçu e Paraná, tem o Marco das Três Fronteiras, tem Vale dos Dinossauros, Museu de Cera, Supercarros, tem jantares temáticos culturais, passeios religiosos, como a visita ao Templo Budista. Tem também a oportunidade de colocar um pé no exterior e visitar a Argentina e o Paraguai. Na Argentina, muita gente aproveita os restaurantes e cassino, enquanto o Paraguai geralmente entra no roteiro de quem quer fazer umas comprinhas. E por último, recém-lançada em 2021, tem ainda a Roda Gigante Yupp Star, com 88 metros de altura e 36 cabines climatizadas. Ela leva até 288 pessoas em cada volta. E dizem que tem uma vista panorâmica espetacular. Eu, que já tinha vontade de voltar em Foz, depois desse vídeo, de lembrar de todas as coisas lindas que a gente conheceu e de tudo que não coube no roteiro, já tô me coçando pra comprar as passagens. Se você também tá, anota aí umas dicas importantes. O que não pode faltar na mala? Se você viaja no verão, protetor solar, boné e roupas bem leves. Repelentes e calçados super confortáveis também, mas esses valem pro ano inteiro. Lembra que você vai caminhar bastante no Parque Nacional, você pode passar por áreas de terreno irregular, então um tênis é sempre a melhor opção. Você não precisa de passaporte pra ir até Foz, mas se você quiser cruzar a fronteira, vai precisar apresentar ou passaporte, ou um RG tirado há menos de 10 anos. E se for fazer compra no Paraguai, lembra que a isenção de imposto só vale até um limite. Atualmente esse limite tá fixado em 500 dólares por pessoa. Bom, eu acho que é isso. Eu vou terminando por aqui. Se você tiver alguma outra dica super legal sobre Foz pra compartilhar, deixa nos comentários que eu vou adorar ler. Antes de ir embora, não esquece de deixar o seu like. Se você ainda não se inscreveu no canal, já se inscreve, ativa as notificações, porque toda semana tem vídeo novo sobre viagens por aqui. Um beijo e até a próxima! Tchau! Tchau!